Música Música Arlak Música 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 Vamos Agora terminamos, nós colocamos na bolsa Obrigado por assistir, tchau Final looking panel Obrigado por assistir, tchau Good morning mga kai mates Teterbili tayo ng thermostat para sa outdoor galing sa baba Yung nakarang video ko na Na install ng thermostat sa baba So, ito yung nasa baba Iakit natin dito sa outdoor I-terminate natin dito At may Contact na sa unit Para mag-start siya Ito yung terminal ng connect para Mag-start ng unit So, dito yung sa ikakabit Pitong wire lang to Y1 Y2 At saka running at saka common Signal At saka heater Dalawa Pit to lahat So, may number Number naman ito Kung anong number na ilagay natin sa baba Yung din ang ilalagay natin dito sa taas So, kung hindi pa nakapa subscribe Please subscribe my channel Thank you for watching and support Salamat Salamat Mag-start na po tayo Proceed Ito yung mga Lagi natin siya ng terminal clip Terminal log na ano Baru mandari sang ikakabit Baru mandari sang ikakabit Baru mandari sang ikakabit Abon Baru mandari sang ikakabit Trono Baru mandari sang ikakabit Baru mandari sang ikakabit Chapter V Ayangabit Sa vundane kung yung A unitão é a train O que eu fiz com a vídeo aqui, é 30TR Package type 2-stage compressor 1 and 2 A prioridade é 410 1 1 and 2 1 e 2 1 e 3 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 4 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 1 e 5 E aí, ok na mga game-eats. Kambique na. Kambique na. Itong Y1, Y2 ng Y1, at saka Y2, ito yung wiring ng thermostat, yung dalawa. Kahit wala siyang, ano, thermostat sa baba, pag i-sort mo itong dalawa, aandar yan. E aí, pagdikit mo lang, makuha ka ng isang wire na balatan mo dulo-dulo, i-jumper mo dyan. E aí, start yun, sanggalin mo lang. E aí, okay na kami-mitch, tapos na ang isang unit natin. E aí, okay na tenang. 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 E aí 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 que você o compressor um 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 ok bye bye thank you for watching ah yan mga ka-m8 yan yung unit natin na nalalagyan ng thermostat yan ok na sya kibali 8 unit o yan sisa dalawa 3 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 15 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 E aí, vamos lá, vamos lá. isso é o modelo 380 e330 TR package type unit Então, é isso aí. Obrigado por assistir. Olá. Agora, vamos lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Quando o dois colores. Só放os aí. Então, vou colocar aqui. E vou colocar aqui. É claro. Então, é claro. Vamos lá. Então, agora vamos lá. Segue dois colores. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá Então, vamos lá Mãe Gamedes Bye-bye Thank you for watching Please subscribe Seu canal, thank you Bye-bye